Outro dia, estava caminhando pela rua e me lembro de olhar o mundo com outros olhos. Me lembro que tudo ao meu redor parecia tão familiar e ao mesmo tempo tão diferente. Me lembro daquele sentimento me consumindo de dentro de meu peito. Eu abri um sorriso e me dei conta de que eu estava satisfeito com o meu momento. Foi assim que naquele instante eu entendi que estava vivendo a gratidão. Se sentir grato por aquilo que você tem ou conquistou. Pelo seu momento, pela sua dedicação, foi assim que me senti. Um sentimento que se eu pudesse, gostaria de sentir todos os dias. Mas claro que as coisas não são assim. Cada dia nos ensina a conquistar e melhorar. Não tem como parar com essa rotina de constante evolução do ser humano. Parece que daqui em diante, o grande motivo por eu fazer as coisas acontecerem é para que eu possa sentir esse sentimento novamente. Claro que isso não quer dizer que eu não seja grato. Eu sou todos os dias. Todas as noites me deito e agradeço não pelo dia, mas sim por tudo que tem me acontecido. Até mesmo os desafios e adversidades me fazem refletir e pensar em o que eu posso melhorar. É como se cada ano de meu aniversário eu fosse contemplado com novos desafios que eu preciso conquistar. Onde o grande prêmio, além da experiência, é poder sentir esse sentimento de gratidão novamente. O engraçado é que é algo tão simples. Você pode estar em qualquer lugar e pode acontecer a qualquer instante. Seus olhos enxergam uma beleza em meio à sutileza das imagens. A sensação te domina e te carrega por um breve momento que parece durar uma eternidade. Será que estou confundindo gratidão com amor à vida? Ou será que ambos são a mesma coisa? Talvez nunca saberei responder sobre o que esse sentimento realmente quer dizer. Mas sei que ele me incentiva e me guia a não parar. A sempre me dedicar e fazer a coisa certa todo santo dia. Logo, o que a vida nos ensina é que a gratidão é uma moeda oculta de nossas vidas. Onde pagamos nossos dias com esse sentimento por nossas conquistas. Ou porque começamos fazendo algo, mesmo que seja até então um pequeno passo em direção de nossos objetivos. Essa moeda da gratidão é uma forma que temos de pagar aquilo que tem nos movimentado. E o mais legal é que este pagamento é, na verdade, um investimento que você poderá recobrar ao longo prazo. Quando a hora certa chegar e você se sentir preparado para inesperadamente olhar a vida ao redor completamente diferente com outros olhos. Embora eu saiba que nada ao externo tenha mudado, mas eu sinto que internamente eu mudei. E minha postura foi o que me ajudou a continuar evoluindo e crescendo. Agora, com um sentimento de eterna gratidão. Se você gostou deste conteúdo, tanto quanto eu me diverti fazendo, deixe seu comentário aqui embaixo. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e clique no sino de notificações. Você também pode nos seguir lá no Instagram, arroba canal.reflita. Espero você nos próximos vídeos. Até breve! E aí E aí Obrigado.